E aí, gente? Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite. Como nós colocamos aí, o que acontece? Há mais de dois anos que isso aconteceu, então, após dois anos, hoje eu venho aqui me pronunciar sobre o caso Flor de Lis. E eu não posso ser parcial, né, gente? Eu sempre publico nas minhas redes sociais casos, pessoas que foram presas, né? Eu preciso ser sempre imparcial. Então, eu esperei todo esse tempo para me pronunciar porque eu não queria me precipitar. Então, deixa eu contar aqui para vocês, fazer um resumo, mais ou menos, né, da história. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, né, filho? Eu e meu marido, nós conhecemos a Flor de Lis e o pastor Anderson do Carmo através da empresa que trabalhávamos e também da gravadora da Flor de Lis. Na verdade, nós nunca fomos amigos, né, pessoais da Flor de Lis e do pastor Anderson. Para vocês terem uma ideia, nós fomos à casa da Flor de Lis apenas uma vez, né, quando houve a fatalidade com o pastor Anderson. Fora isso, nunca tínhamos ido. Mas durante todo o tempo que nos encontrávamos, em eventos, entrevistas, transmissão de eventos lá do Cine, na Cidade do Fogo, a gente sempre via o pastor Anderson quanto a Flor, a gente via neles um casal normal. Normal. Sempre juntos, né? Enfim, um casal normal como todo mundo. Ele é até muito carinhoso com ela. Sempre muito carinhoso, enfim. E ela também é um casal normal. Só que, de repente, acontece toda essa história que vocês sabem. E eu nunca entendi a razão de tudo isso. Nunca entendi. Se vocês me perguntarem assim, Rosane, você já presenciou alguma discussão entre o casal, entre eles dois? Eu vou responder para vocês que não. Nem eu, nem meu marido, né, filha? A gente nunca presenciamos. Nem queixa dele. Então, assim como a maioria das pessoas, nós também ficamos muito surpresos com tudo que aconteceu. Durante a nossa campanha eleitoral, nós chegamos a fazer, né, algumas caminhadas com a Flor, juntas. E a história de vida da Flor, na verdade, o filme da Flor de Lis, as canções da Flor de Lis, que, por muitas vezes, eu mesmo cantei, né, que muitas das vezes abençoaram, abençoou também a minha vida. O filme, enfim, a trajetória dela sempre foi admirada por mim, né, e por grande parte do Brasil que está nos assistindo, desse Brasil afora. E durante todo esse tempo que nós estivemos um pouco mais próximo ao casal Flor de Lis e o Pastor Anderson, nós nunca vimos nada que desabonasse a conduta moral do Pastor Anderson. eu sempre fui muito respeitada por ele, né, nunca vimos ele desrespeito, desrespeitando qualquer pessoa, inclusive mulheres. Nós nunca vimos, né, filho? Eu nunca vi, meu marido nunca viu. E a verdade é que acontece também que quando alguém fala, alguém tem uma fama, né, alguém costuma falar, rola-se uma fama, né, ah, fulano esse... E a gente nunca ouviu falar nada desse respeito dele também. Então, ele sempre era muito agradável, organizado, competente, enfim. E ele sempre realizava tudo com excelência. Inclusive, os eventos da igreja, onde todos nós éramos muito bem recebidos, enfim. E a Flor de Lis, ela sempre foi muito tímida, né, sempre muito reservada, sempre muito calada. Ela nunca foi muito dada à conversa, não só comigo, como no geral. Ela nunca foi falante, né? Então, ela não... Eu, particularmente, poucas vezes conversei porque realmente ela não era dada muito à conversa. Era aquele jeito dela que a gente sempre respeitou. É o que eu sempre digo, o coração do homem, Deus conhece, né? Mas a gente está falando aqui do que a gente presenciou, do que a gente viveu, do que a gente viu. E hoje, qual é a minha intenção nessa live? Primeiro dizer que um dia, é um dia lamentável. É um dia lamentável, triste, especial para o Evangelho. E é por isso que eu estou aqui. Por conta do Evangelho. E eu preciso falar aqui com aquelas pessoas que foram, de alguma forma, abençoadas pelo Ministério da Flor de Lis, do Pastor Anderson do Carmo. Gente, não há como negar que as canções, que as pregações do Pastor Anderson, as canções da Flor, abençoaram muita gente. Não há como negar isso. E nesse momento, durante tudo isso que aconteceu, quem perde mais, tudo isso é o reino. E eu quero, nessa live, falar para você que um dia foi alcançado através da vida deles. Por favor, não permita que a decepção, seja com qualquer pessoa, né, faça você se afastar da comunhão com Deus. e eu não estou aqui, gente, para entrar no mérito de quem fez, quem não fez. Eu não estava lá. São os órgãos competentes que estão tratando disso. Agora, é claro, nós servimos a um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo vê, né, então, diante de Deus nada ficou oculto, então, quem sabe, ele. E aqui na Terra é a justiça que está conduzindo. E eu peço a Deus, aqui nessa live, de todo coração, sabe? Todos os dias, quando eu acordo, eu falo para Deus, Senhor, guarda a minha mente e o meu coração. Então, eu peço a Deus que nos sustente, que sustente a mim, que sustente a você que está assistindo a essa live. Porque o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. E eu não quero aqui apenas espiritualizar, não. Eu só quero dizer que todos nós precisamos fechar as brechas. porque tudo nessa vida é passageiro, gente. Tudo, tudo, tudo é passageiro. E se a gente não vigiar? Essas brechas podem ser abertas em nossas vidas, independente de posição social, profissional, posição eclesiástica, posição financeira. As brechas, se ficarem abertas, já era. O ambiente que você vive, o ambiente que eu vivo, quem está nos assistindo agora, ele não determina quem é você. Mas as nossas decisões, sim. As nossas decisões, elas determinam quem somos nós. Então, nós precisamos estar sempre vigilantes. Principalmente nós, como Igreja de Cristo. A gente sabe que, como diz Paulo, a nossa natureza é pecaminosa. não basta a gente simplesmente conhecer, conhecer e defender a palavra. É necessário a gente praticar por um viver, um amor de Deus, um amor de Cristo. Então, a minha oração hoje é que nada, 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 nada nos afaste de Deus. Nenhuma sedução, seja de poder, seja por dinheiro, seja a fama, seja onde for, seja onde você estiver. Porque tem gente que se perde no mundo, muito tem gente que se perde no pouco. Tem gente que se perde nem no, que não se perde nem no muito, nem no pouco. Porque, na verdade, não vale a pena. A única coisa que vale a pena é a nossa eternidade. Porque eu falei, tudo aqui é passageiro. A eternidade vale a pena. Então, isso que eu estou falando para vocês, eu também estou falando para mim, na verdade. Lá em Gálatas 7, diz que porque a carne luta contra o espírito. O espírito luta contra a carne. E esses dois, eles se opõem no outro, para a gente não fazer o que a gente quer. A carne e o espírito, elas se confrontam todos os dias. A verdade é que tanto a carne quanto o espírito lutam contra a lei natural da nossa mente. A gente precisa sempre, 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 independente de ser cristão ou não cristão, a gente precisa fechar as brechas. A gente precisa pedir todo dia para Deus guardar a nossa mente, o nosso coração. e a gente precisa pedir todo dia de discernimento do espírito, sabedoria. Galatas 5 diz, 5, 24, que as pessoas pertencem a quem? A Cristo. As pessoas que pertencem a Cristo, eles crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Então, essa é a minha palavra. Você tem alguma coisa a dizer? Eu queria apenas, eu creio que muita gente vai compartilhar, já está compartilhando essa live, e essa live pode chegar a pessoas, e eu tenho certeza, que não são evangélicas e não conhecem a Cristo. Eu peço que você, por isso, compartilhe essa live nesse momento. Por quê? Porque a mídia, toda a mídia, toda a área jornalística que está divulgando Flor de Lis, só fala disso, ah, pastora Flor de Lis, pastor Anderson, família, assassinou, escândalo, e diversas coisas negativas que escandalizam o evangelho. O que acontece? As pessoas que não são evangélicas estão pensando, alguns pensam, gente, então o evangelho é isso? Eu não quero ser crente, eu não quero ir para a igreja, eu queria dizer para você que está assistindo a gente, que já tomou conhecimento desse caso Flor de Lis por diversos órgãos, e que está com uma impressão muito ruim do evangelho. Deixa eu lhe dizer, os homens falham. Lógico que a justiça está julgando, o que vai acontecer, a gente vai ver lá na frente, mas independente do resultado final, os homens falham. Independente se alguém vai ser inocentado ou não, os homens falham. Então, não deixe de servir a Deus, de conhecer a Deus, de ir a uma igreja evangélica e ter um encontro com Deus, porque Deus é tremendo e Deus transforma as nossas vidas, tá bom? Não tenha isso como referência e crie que Deus vai agir na sua vida, vale muito a pena servir a Deus. Eu termino só dizendo algo que eu sempre falo por onde eu passo. E vou repetir aqui, eu já falei, eu acho que eu sou hoje, tudo passa, tudo, tudo passa. Tapete vermelho, fama, tudo passa. E existe uma outra coisa, algumas pessoas me perguntam assim, Rosane, é possível ser político e ser cristão? Eu digo assim, é possível ser vendedor e ser cristão, é possível ser taxista e ser cristão, é possível ser cabeleireiro e ser cristão, é possível ser policial e ser cristão, porque não há como separar o que somos do que fazemos. então, que possamos fechar todas as brechas, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e que a gente possa ser você, um veiculador, digamos assim, de bênçãos, de boas novas, de boas notícias da parte de Deus. Beijo para todo mundo, continuemos firmes e constantes, sempre em oração, que é a melhor coisa, a gente está sempre orando. Beijo, até amanhã, 9h30 da manhã na Rádio 93FM, alegria, tamanho família e oremos, hein? Pelas nossas famílias, isso é fundamental. Deus abençoe vocês, amamos vocês.